Você já ouviu falar no Cimarron Uruguaio? Esse é um cão de porte médio para grande, de 45 quilos. É utilizado para o pastoreio, guarda e caça em terras uruguaias. Esse cão é resultado do cruzamento entre cães introduzidos pelos europeus na América do Sul. Resultado de seleção natural e mesmo abandonado em terras uruguaias, não levou muito tempo para ser reconhecido devido às suas qualidades de guardião. O Cimarron é muito corajoso, fisicamente semelhante a um presa canário, mas muito equilibrado e menos agressivo. Uma curiosidade sobre o Cimarron é que um grande general chamado José Gervásio Artigas imortalizou o cão no país. Uma frase célebre durante as guerras pela independência do Uruguai no final do século XVIII, dizendo A palavra cimarron se refere na América do Sul a todo animal ou planta silvestre que se contrapõe ao doméstico. A origem do cimarron uruguaio é incerta, mas existe um consenso de que foram introduzidos nas colônias pelos conquistadores ibéricos, tanto espanhóis como portugueses. O cimarron uruguaio é detentor de um excelente temperamento, raramente late e se relaciona bem com crianças e outros animais. O cimarron está nas mãos do homem, sendo reproduzido e utilizado há pouco mais de três décadas. Por isso pode apresentar um sentimento atávico ainda muito forte, um instinto muito primitivo de caça que pode se tornar perigoso se não for socializado. A seleção natural deu ao cimarron uruguaio um vigor físico impressionante e alta imunidade a muitas doenças comuns em outras raças. O cimarron uruguaio possui uma pelagem lisa e curta, tigrado ou baio. Manchas brancas são permitidas na parte do pescoço, ventre e peito. Eles podem alcançar 61 centímetros na cernelha com 45 quilos. O cimarron uruguaio foi descrito no grupo 2 da FCI, um molosso tipo dog, na função principal de guarda. Em uma escala de 1 a 5, saiba agora em quais aptidões o cimarron uruguaio pode se ajustar ao seu estilo de vida. Para tutores de primeira viagem, nível 2, pouco recomendado. Energia, nível 5. Necessita de atividades diárias. Inteligência, nível 4. Adestramento, nível 3. Cães primitivos são muito independentes e difíceis de treinar. Cão de guarda, nível 5. Cão de apartamento, nível 2. Relacionamento com crianças, nível 3. Esse cão se relaciona bem com todas as crianças, mas necessário um estado de alerta por ser de alta periculosidade. Relacionamento com estranhos, nível 2. Lembre-se que a palavra cimarron refere-se ao cão que, mesmo domesticado, volta às origens selvagens e pode se refugiar facilmente. Esses são os atributos da única raça de cão uruguaia reconhecida mundialmente. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos do canal. Te vejo nos shorts.